Em que continuo crendo em meio a essa pandemia e apesar dela? Primeiro, que a felicidade humana depende da existência de um ser infinito pessoal. Sem Deus, o cobertor é curto e o frio insuportável. Segundo, ninguém falou de modo mais sublime sobre Deus do que Jesus. Terceiro, a paixão redentora de Deus, revelada pelo Evangelho, é a história de amor mais bela que existe. Quarto, para sobreviver, a democracia, melhor forma de governo já concebida pelo homem, depende de educação, liberdade, igualdade de oportunidade de vida, participação popular, cumprimento dos pactos e defesa dos direitos humanos. Quinto, separar Deus de religião é condição indispensável para que o homem não perca o encanto pelo Criador. Sexto, a propensão humana à mentira e ao egoísmo só pode ser vencida pela graça regeneradora de Deus. Sétimo, a vida é dura, curta e incerta. Oitavo, a excelência da alma é medida pelo objeto do seu amor. Não há ser mais digno de ser amado do que Deus. Devemos amá-lo e a tudo o que ele ama. Essa é a essência do verdadeiro compromisso ético cristão. Nono, o amor misericordioso é a expressão mais basilar da verdadeira experiência de conversão. Quem não se compadece do pobre e do necessitado, nega a fé. E em décimo lugar, convicção que nenhuma pandemia é capaz de erradicar do meu coração. Que a beleza do universo revela a glória do Criador.